Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! O conselheiro já pode vir retirar sua carteirinha na Secretaria do Estado de Santa Cruz de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. E é toda uma carteirinha moderna, um serviço informatizado para agilizar também essa comunicação, o serviço todo prestado pelo Conselho Deliberativo. Sim, hoje a tecnologia dela é aquelas carteirinhas com chip no qual o conselheiro também nos dias das reuniões não vai mais precisar assinar o livro e sim já a presença da carteirinha frente ao relógio biométrico já constará a sua presença nas reuniões. Você tem tido contato com os conselheiros, o pessoal tem gostado da novidade, tem achado bacana essa inovação trazida para o Conselho Deliberativo? Sim, todos até agora gostaram da modernidade e o pessoal tem realmente aprovado essa nova atitude da diretoria. Para fechar, o Conselho conta hoje com quantos conselheiros estão ativos, natuantes e tem um prazo limite, o pessoal vem buscar as carteirinhas ou até a próxima reunião? Não tem um prazo, podem vir retirar no horário de segunda a sexta-feira, a gente está aqui e hoje o Conselho tem em torno de 280 conselheiros.